Pensa na vida toda te vendo E junta as mãos de nós tudo Dessa porra, dessa luva E derruba esse gringo Desde pequeno aprendi Cabeça de gelo Não gelo, não me entrego Vou ser sempre o primeiro Se a vida é uma luta Eu sou brasileiro No meio dessa guerra Sou o maior guerreiro Gradiador, cada soco não é só talento Descobrindo a força, derrubando os marrentos Humilde na disputa, vai longe o pensamento Carregando nos punhos todo o sofrimento Minhas costas no chão é difícil Pegar no sono, barriga ronca O que alimentava era um sonho Todo esforço, parecia que era pouco Ser campeão mundial, um sonho de louco Depositei toda esperança em mim Você sente o peso das quatro cordas ali sozinho Não queria ser campeão pra estourar champanhe Um sonho, construir uma casa pra minha mãe Sangue e suor, não importa pra quem quer lutar Não vai ser fácil alguém me derrubar Cicatrizes dessa história valem mais que cinturão Carregando nas luvas toda uma nação Dão tempo pra reação O ring é só uma opção É infinita a disposição na fé Em pé, você não vai me ver no chão Cu contudo Dão tempo pra reação O ring é só uma opção É infinita a disposição na fé Em pé, você não vai me ver no chão Ninguém entende o fato Como é difícil, derrubando os golias, esse é meu ofício Enquanto lutava, me tachavam de louco Eu fui abrindo as barreiras no soco Buscando uma vida melhor, eu vou vencer Não menospreze quem não tem nada a perder Não vai me abater pequeno, mas com alcance Pra provar o gosto é ter apenas uma chance Se soltar a esquerda, pode sair de fuga Empresários no percurso, sanguessugas Mas eles esqueceram que eu sou um vencedor Nada bala, quem fez amizade com a dor Vem da dificuldade sem tempo pra lamentar Um passo pro sonho se realizar Quem viveu o que eu vivi, é uma missão Não aceita menos que o maior cinturão A vontade de vencer, é tudo no meu nome É minha disposição, foi mais forte que a fome Calando todos que disseram, não consegue Eu fui lá, e rasguei o caminho no jab Pô, pô, não tempo pra reação Pô, pô, ninguém é só uma opção Pô, pô, é infinita a disposição Na fé, em pé, você não vai viver no chão Pô, pô, não tempo pra reação Pô, pô, ninguém é só uma opção Pô, pô, é infinita a disposição Na fé, em pé, você não vai viver no chão Talton, por quem? Maia O que é isso?